Música Conhecemos o Twizy, o pod elétrico da Renault e mostramos como um pequeno carro pode ter um sistema de navegação. Bem-vindos a mais um Exame Informática TV, o programa que anda sempre à frente. Se acha que um Smart é um carro pequeno e bom para andar na cidade, conheça agora o Renault Twizy que o Sérgio conduz há alguns dias e que nos vai agora contar tudo. Os veículos do tipo pods começaram por surgir nos filmes de ficção científica. Alguns carros deste tipo chegaram mesmo ao mercado, sobretudo na década de 50 e 60 do século passado. Recentemente, vários fabricantes têm apresentado protótipos de pequenos veículos urbanos, extremamente compactos, com espaço para um ou dois passageiros e normalmente elétricos. Mas é a Renault que fica para a história como a primeira marca a comercializar em série um pod elétrico, o Twizy. Está muito longe de ser um cidadino comum adaptado para receber uma motorização elétrica. Foi criado de raiz para ser e parecer diferente. E considerando as reações de quem viu este carro passar durante os dias de teste, podemos atestar que o Twizy faz rodar mais cabeças do que muitos super disputidos. O Twizy representa o novo conceito de mobilidade urbana. Apesar de extremamente compacto, há lugar para um passageiro que se senta atrás do condutor ao estilo de uma moto. O motor não é muito potente, o que significa que não temos nem uma grande velocidade de ponta, nem muita aceleração, mas a suspensão muito rígida e rebaixada faz com que este carro até seja muito divertido de conduzir, sobretudo em curvas, onde parece um kart. No entanto, esta rigidez também significa que sentemos todas as irregularidades da estrada, o que não é lá muito bom para as nossas costas. E o habitáculo completamente aberto, já que até as portas são opcional, não é de facto o mais indicado para dias de chuva. Ainda bem que em Portugal temos muitos mais dias de sol do que de chuva. Em termos de autonomia, demos uma autonomia real de 50 km, o suficiente para as viagens, casa-trabalho e vice-versa, o que significa que o custo energético é mesmo muito reduzido, menos de 2 euros por cada 100 km. O problema é que temos que adicionar o custo do aluguer da bateria, que começa nos 50 euros por mês. O Tweezy é uma antevisão do futuro dos veículos urbanos, mas infelizmente o custo extra do aluguer da bateria torna o Tweezy economicamente pouco racional, já que quem faz poucos quilómetros por dia gasta menos do que 50 euros em gasolina ou gás óleo. E vamos continuar a falar de carros para a cidade. Tempo agora de conhecer o novo Seat Mi. Um carro que tem um GPS fora do vulgar. Para além de ir buscar informação geográfica, vai buscar também informação ao carro. Este pequeno Seat está longe de ser uma montra de tecnologia a bordo. No entanto, para cidadino económico, a presença de um computador de bordo sofisticado é invulgar. Aliás, o próprio computador de bordo representa um conceito fora do comum. Ao invés de estar integrado no tablier do veículo, é um tudo similar a um sistema de navegação de GPS autónomo, podendo ser removido facilmente para acompanhar o condutor. Este pequeno Seat vem acompanhado com um GPS móvel, que tem a particularidade de funcionar também como um computador de bordo. A funcionalidade de GPS é da Navigon, o que significa que o sistema de navegação é muito eficiente. Permite-nos, por exemplo, optar por vários tipos de rota, desde o mais curto até o mais rápido, passando por rotas mais turísticas. Tem também informações importantes, como o parque de estacionamento mais próximo, ou informações várias sobre restaurantes, multibancos, etc. Em termos de funcionalidades de computador de bordo, devemos usar este aparelho para controlar do modo tátil, o ato rádio, ouvir música MP3, por exemplo, e também podemos definir o computador de bordo para apresentar informações relacionadas mais com o carro, como o consumo instantâneo, a temperatura e até o conto de rotações. Já acelerámos o volante do Twizy e do Mi. Tempo agora para acelerarmos naquele que é o telefone mais rápido à venda em Portugal. Já sabe que todas estas informações estão sempre ou na revista ou em exameninformatica.pt. Não há que enganar, o One X é o smartphone mais rápido à venda em Portugal porque é o primeiro a ter o processador Tegra 3, o mais avançado do momento. São quatro núcleos a trabalhar para que o One X consiga lidar sem qualquer dificuldade com qualquer tarefa que lhe queira colocar. Por isso, jogar, ver filmes e navegar na web são muito boas experiências neste terminal. Tudo ajudado por um e-credo de 4,7 polegadas, muito preciso e de elevada resolução. Mas o que salta à vista no primeiro contacto com o topo de gama da HTC é o design muito bem conseguido deste smartphone. Fino e bastante leve, o One X tem uma curvatura que faz com que se ajuste muito bem à palma da mão. A câmera principal grava vídeo no melhor da alta deflução e com qualidade. Mas há coisas a melhorar. Para um topo de gama atual, gostávamos ainda que houvesse a possibilidade de poder expandir o armazenamento do One X, que mesmo assim é generoso. A terminar, referir que a HTC melhorou a interface Sense e que este terminal já traz a versão 4.0 do Android. Em conclusão, este é o melhor Android do momento. e a versão 4.0 do Android. O DoncsはSRahah Samu texture.